Todo sabadão, ela sai de casa, o destino é Argélia, ou então Croácia A favela tá em festa, tá bem ritmada, Gabriel tocando as faixas Elas se amarram, Adriano tocando as faixas, elas se amarram Esse é o Bareda Talibon, tá mais famoso que o Samba Pornô Aqui na Argélia ou lá na Croácia, aqui na Argélia ou lá na Croácia Não importa o lugar, ela só quer jogar a rapa Aqui na Argélia ou lá na Croácia, aqui na Argélia ou lá na Croácia Não importa o lugar, ela só quer jogar a raba Aqui na Argélia ou lá na Croácia, aqui na Argélia ou lá na Croácia Não importa o lugar, ela só quer jogar a raba Vem jogando a raba, vem, vai jogando a raba, vai Vem jogando a raba, vem, vai jogando a raba, vai Todo sabadão, ela sai de casa O destino é Argélia, ou então Croácia A favela tá em festa, tá bem ritmada Gabriel tocando as faixas, elas se amarram Adriano tocando as faixas, elas se amarram Aqui na Angélia ou lá na Croácia Não importa o lugar, ela só quer jogar a raba Vem jogando a raba, vem Vai jogando a raba, vai Vai jogando a raba, vai